Música Aquela paixão pelo cangaço, Lampião e Maria Bonita, um acervo recheado da história dos cangaceiros. São livros, fotografias, filmes, objetos originais como punhais, chapéus, alparcatas. Raridades daquela época. Tudo isso é do médico Leandro Fernandes, que cuida com carinho de cada detalhe. Música E você viu aí, né, que é o mundo falando sobre Lampião, Maria Bonita e todo o cangaço. E quem está revivendo essa história é o médico Leandro Fernandes, que é cardiologista e atua na medicina há 20 anos. Agora a primeira pergunta que todo mundo deve estar aí já colocando aí na cabeça. De onde surgiu esse interesse pelo cangaço? Bom, eu, na verdade, desde os 12 anos que eu me interesso por esse assunto. Eu fui estimulado por meu avô, né? Meu avô era formado em Recife, né, nos anos 30. Ele morou em Recife e ele conheceu, na época em que morou lá, o Antônio Silvino, que foi o cangaceiro mais famoso antes de Lampião. E o Antônio Silvino estava preso na casa de detenção. Meu avô, como estudante de Direito, o conheceu, ouviu histórias e tudo, e me contou isso aí e despertou meu interesse. Um belo dia ele me presenteou com um livro chamado Lampião, cangaço em Nordeste, que é um livro da escritora pernambucana Aglai Lima de Oliveira. E esse livro tem muitas fotos, é muito ricamente ilustrado. E eu fiquei fascinado por aquelas figuras. Meu Deus, isso é aqui no Brasil. Os indivíduos com chapéu grande, aquelas roupas coloridas, o lenço, os punhais, as armas. Então era uma história que, de imediato, me despertou o interesse. E eu, aos pouquinhos, fui vendo, fui lendo, fui comprando livros. E, quando menos esperei, eu era uma pessoa que conhecia o assunto razoavelmente bem. Olha a pisada! Eu acho que, talvez por influência de meu avô, eu fui fazer faculdade em Recife também. Em Recife comecei visitando museus, conheci o pesquisador Frederico Pernambucano de Mello, que é da Fundação Joaquim Nabuco, e daí fui para São Paulo. E em São Paulo, pronto. São Paulo é a maior cidade nordestina do mundo. Então eu conheci descendentes de cangaceiros, conheci pessoas ligadas ao cangaço, e tive o prazer de ser médico da irmã de Lampião, que era a única irmã de Lampião viva na época. O interessante é que parte desse material é original. É original. Uma parte é original, tem algumas réplicas, mas eu tenho muita coisa original. Tenho balas que foram deflagradas nesses combates, cascas de bala de fuzil, eu tenho punhais, eu tenho cartucheiras, eu tenho bornais, eu tenho alpercatas, né? E chapéu. Esse chapéu aqui é um chapéu original, que foi do cangaceiro Balão. Foi ele que, inclusive, fez o chapéu. É um chapéu feito com couro de viado. Um chapéu muito, muito bonito, né? E que, pra mim, é um enorme prazer ter isso e mostrar pras pessoas, porque a coisa que mais me agrada é quando eu desperto o interesse que foi despertado em mim, quando eu desperto esse interesse em outra pessoa. Porque isso aqui é a nossa identidade. Nós somos nordestinos, nós somos brasileiros. A gente, cultura é a boa. Cultura é aquela que é boa. E a nossa é ótima, entendeu? A gente não precisa ir muito longe, não. A gente tem muita coisa pra ver. Essa tua pesquisa toda te influenciou também pra escrever um livro, né? Qual é esse livro? O que trata? Qual é o conteúdo dele? Isso. Esse livro que eu fiz, eu fiz em parceria com o pesquisador Antônio Amauri Correia de Araújo, que é um dos maiores nomes no Brasil na pesquisa do cangaço. Autor de vários livros e eu tive a colaboração dele na feitura desse livro, né? O livro chama-se Lampião, a Medicina e o Cangaço. E eu tentei abordar aspectos, uma análise médica de episódios do cangaço. Vou dar um exemplo. O Olho Cego de Lampião. Quando você pega a literatura em geral, as causas da cegueira do olho direito de Lampião, cada um diz o que quer. Então eu aproveitei o fato de ser médico e fiz uma análise um pouco mais científica, um pouco mais dentro da medicina do que poderia ter sido a cegueira do olho direito de Lampião. E coloquei isso no livro, né? Aqui no seu acervo a gente viu também muitas fotos. Muitas delas inéditas, né? Que são raríssimas. E o que diz essas fotos? Quais são esses momentos? Então, Lampião, ele teve... muito pouca gente sabe, mas Lampião foi filmado e fotografado em 1936 e o comecinho de 1937 por um sírio que fez uma verdadeira aventura. Ele conseguiu uma câmera e foi até Lampião e Lampião permitiu que ele fizesse essas imagens. Então esse sírio passou alguns meses com os cangaceiros, filmando e fotografando o bando dia a dia deles e fez um documentário que inicialmente se chamava Lampião, Rei do Cangaço. Só que quando ele foi exibir esse filme, a ditadura Vargas apreendeu porque achou que era um atentado contra os créditos da nacionalidade. E esse material foi apreendido e apodreceu e ficou nos porões da ditadura. E hoje se salvam apenas 11 minutos desse documentário. O que é que fazem com a nossa memória, com a nossa história? E eu, assim, a minha preocupação como pesquisador e memorialista é preservar isso, né? Eu não quero que isso aconteça, eu não quero que isso se perca. A gente já tem, a nossa história já é tão maltratada, tão mal preservada. Então, com esse meu acervo aqui, eu tento fazer um pouquinho disso, de preservar. Você conviveu muito com pessoas próximas ao Lampião, à Maria Bonita, né? Como é que foi essa experiência, essa troca de ideias com as pessoas que vivenciaram tudo isso? Eu vou contar um episódio que eu achei muito interessante, que eu acho que ilustra bem isso, né? Quando a gente descobriu que Durvinha e Moreno estavam vivos, que foram cangaceiros do bando de Lampião, que depois que Lampião morreu, eles fugiram. Eles foram para Minas Gerais, trocaram de nome e ninguém sabia do paradeiro deles, nem a família. E eles esconderam, inclusive, dos filhos que tinham sido cangaceiros. E a coisa de 10, 12 anos atrás, eles foram redescobertos. Inclusive, eles são tema de um documentário chamado Os Últimos Cangaceiros. Então, quando eu soube que eles estavam vivos, eu fui até Belo Horizonte conversar com eles e convivir com eles durante algumas semanas. Então, o seu Moreno tinha me dito que tinha cuidado da perna da dona Durvinha, que ela tinha sido picada por uma jararaca no meio do mato. E eu perguntei, seu Moreno, será que era uma jararaca mesmo para ela ter escapado? Aí ele olhou para mim assim, doutor Leandro, o senhor acha que eu não conheço uma jararaca? Eu disse, não, eu tenho certeza que o senhor conhece. Mas o que é que ela sentiu? Ah, botou sangue pela venta, botou sangue pela ferida. Aí eu, parece que era uma jararaca mesmo, para ter distúrbio de coagulação, né? Aí o que foi que o senhor fez, seu Moreno? Aí ele disse, eu cavei um buraco no chão, enfiei a perna dela dentro e deixei lá uns dois dias. Aí eu, mas para que é isso, seu Moreno? Aí ele olhou para mim de novo assim, doutor Leandro, o senhor não me disse que era médico? Aí eu disse, sou, e o senhor não sabia que a terra chupa o veneno? Desafiou. Não, eu não sabia não, pois eu vou lhe ensinar, que parece que não lhe ensinaram isso. Aí, isso é uma das histórias que eu ouvi, ele me contando que tinha cuidado da perna da dona Durvinha, picada por um jararaca, no meio da caatinga, de maneira improvisada, enfiando a perna dela num buraco que ele cavou no meio do mato. E o Leandro, ele tem aí um objetivo, né Leandro, de fazer, escrever um livro, falando do cangaço aqui no Piauí. Como é que é? Qual foi essa história? Pois é, eu tenho essa vontade, né, de fazer um livro enfocando um pouquinho do cangaço no Piauí. Inclusive, em primeira mão, eu vou dizer para vocês que, na historiografia oficial, Antônio Silvino e senhor Pereira, teoricamente, não andaram, não atuaram no Piauí. Mas eu tenho, através de jornais, que eu já fiz pesquisa lá no Arquivo Público, lá na Casa Nísio Brito, e consegui, através de jornais, fatos registrados de que tanto Antônio Silvino como Sebastião Pereira, o senhor Pereira, atuavam de maneira frequente no sul do Piauí. E esses fatos precisam ser resgatados. Você vai colocar isso no livro? Eu vou, sim, estou atrás, estou pesquisando. E isso, se Deus quiser, vai se tornar um livro sobre um pouquinho dessa história do cangaço no sul do Piauí, que é uma história rica e que ainda não foi. A única pessoa que conseguiu, as pessoas que conseguiram ainda pesquisar um pouquinho sobre esses fatos, foi o William Palha Dias, que era da Academia Piauiense de Letras, e o Jesualdo Cavalcante, que também fez um livro muito interessante, chamado Memória dos Confins, que enfoca um pouco sobre o cangaço no Piauí. Mas eu acho que eu posso contribuir um pouquinho também com alguns aspectos e eu espero colocar isso num livro que vai ser publicado num tempo próximo. Música Música A CIDADE NO BRASIL